Beleza, beleza. Estamos aqui de novo no DCS World, pessoal. Fazendo mais uma atualização de vídeo. O Matt Egner postou outro vídeo sobre... Travamento com alvo em movimento. Peraí. Eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui. Coisa simples, pessoal. Vamos pegar dois alvos em movimento ali. Dois caminhãozinhos. No vídeo anterior eu tinha atualizado o armamento. Só que eu usei o Hellfire. Aqui vamos usar o canhão. Peraí, só chegar no alvo ali. E todo mundo sabe que a distância do canhão é menor que a do míssil, né? Só acelerar aqui, pessoal. Peraí. Vamos usar o canhão com movimento linear. Alvo em movimento. Só que o canhão, o alcance dele, eu acho que é de 2,5 a 2 quilômetros. Peraí. Só para facilitar a nossa vida. Estou a 8 quilômetros. Só chegar mais perto ali, pessoal. Senão não dá para usar o canhão. O Matt Egnon, no vídeo dele, ele fez lançamento com o canhão, foguete e o Hellfire. É, foguete não é a minha praia, não, pessoal. Já deixei isso bem claro nos primeiros vídeos aí. Eu vou tentar, eu vou tentar melhorar a minha situação em relação ao foguete, viu? Mas está complicado. Nesse momento, eu estou fazendo vídeos do Hellfire, eu já fiz, que é o vídeo anterior. E esse é o do canhão. Do foguete, eu não garanto que vou fazer. É bem mais provável que não vou fazer. Então, eu vou fazer agora o do canhão e ver como é que vai ficar a situação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o alvo. O alvo é esse aqui, ó. Dois caminhãozinhos. A ideia é atirar num e rezar para o outro não parar. Beleza, deixa eu passar lá para frente. Ctrl V. E vamos diminuir aqui. Só pegar uma altitude aqui. Estamos a 3.8. Vamos subir mais um pouquinho. 3.2. 3 quilômetros. 3.9. 3.8. Aqui está bom. Vamos ver se dá para pegar isso daqui. Beleza, beleza, beleza. O salvo está bem ali na frente, naquele cruzamento ali, pessoal. Nem vou precisar do... Só tirar esse sensor da cara aqui. Ligar o armamento. Enquanto isso, o piloto estabiliza ali. Ligar o canhão. Colocar no automático. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. Ligar o TAD. Está no cruzamento ali. Aonde? Eu não sei. Para a direita? Não. Para a esquerda. Para a esquerda. Cadê você? Já vi, já vi. Espera aí. Ah, agora sim. Ali, tem dois caminhãozinhos. Dá para ver aí, pessoal? Eu vou atirar no de trás e vamos ver se o da frente continua andando, né? Então, espera aí. Só ajeitar aqui. Não precisa de multi-zoom, não. Laser. Laser ligado. Compensador de movimento linear travado. Olha lá, ó. Eu quero pegar bem na barriga do cara, viu? Opa, op. Para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Beleza, beleza. Olha lá, ó. Eu não sei como é que a munição do canhão funciona aqui. Mas se os caras falam que funciona, né? Lá vai. Uma rajadinha curta, como diz o outro. A 2.2. Ih, pegou, pegou. Pegou, filho. 2.2. Olha lá o outro se movimentando. Não, não para não, cara. Para não. Ele vai parar. Ih, vai parar. Ixi, vou ter que fazer outro vídeo, pessoal. Parou, filho da mãe. Eu não queria que ele parasse, não, filho. Queria, não, filho. Pera aí, pessoal. A ideia é que ele continuasse andando. Vou ter que colocar duas fileiras de caminhão, pessoal. Ixi. Ah, isso é um laser, né? Fica complicado, né? Ixi. E o cara atravessou na frente. É, vou ter que fazer outro vídeo, pessoal. Ixi, um explodiu. É. O outro já, já. Olha lá, explodiu também. Ah, é. Lembrei, era um caminhão de combustível. Coitado. Só lamento. Naquela esquema, pessoal, deu para ver aí? É, compensador de movimento linear ainda, agora está bem melhor, vi. Os primeiros vídeos que eu fiz, eu suei para tentar travar o alvo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer outro vídeo, mas com duas fileirinhas de caminhão. Para ver se fica melhor. Aqui não deu muito certo dizer que eu queria, não. Valeu, pessoal. Não esquece de dar o joinha, não. E compartilhe o vídeo, por favor. Sabe como é que é o YouTube, né? Valeu, fui! Valeu, fui!